Estou adorando, essa atitude foi o máximo. E do corte, cabelo, mais ainda, porque é uma solidariedade das pessoas que tem para com o outro, né? Parabenizo ao prefeito, a primeira dama, porque já tiveram em vários bairros essa ação social e está de conforme agrado esse evento maravilhoso, que é onde está vindo as crianças, os moradores também. É um evento que a gente não tinha tido antes, nenhuma atenção de nenhuma outra gestão anterior. Está sendo fundamental aqui para entreter toda a comunidade aqui que está gostando bastante. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível!